Música Tudo bom pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, depois de uma semana parado trabalhando em cima disso daqui Vou fazer um vídeo para vocês de um assunto que eu gosto bastante de falar Eu gosto de trabalhar com planilhas, tabelas, projeções, estudar estratégias, analisar governos, mercados, tendências, moedas São coisas que eu gosto bastante de olhar Eu tive até hoje uma reunião com um cliente nosso, no qual eu falei isso para ele Eu falei assim, olha, é muito fácil a gente direcionar um negócio para uma determinada pessoa Quando a gente conhece o que essa pessoa realmente busca E é muito difícil a gente direcionar para quem não tem ideia do que ela própria busca Então é um trabalho muito bacana a gente avaliar algumas situações E eu vou trazer para vocês, vou responder para vocês, eu estava aguardando para gravar esse vídeo Porque a cada seis meses eu publico para alguns clientes nossos alguns estudos que eu faço Geralmente é um relatório grande para algumas empresas que eu faço Para algumas empresas que fazem consultoria e coaching comigo De tendências de mercado Eu fiz o ano passado um resuminho aqui para vocês Trouxe aqui para vocês, quem assistiu esse vídeo Em agosto do ano passado Eu publiquei alguns números, eu falei alguns números Que refletiam a economia americana e a economia brasileira Quem se lembra disso, pode, deixa o seu comentário aqui Quem não se lembra vai assistir o vídeo lá Foi agosto do ano passado No qual eu falei do dólar em março e em junho de 2018 Falando inclusive valores nos quais o dólar bateu E todo mundo naquele vídeo, eu deixei os comentários lá As pessoas falam de jeito nenhum, não vai acontecer, não vai acontecer Aconteceu Eu não chego a números por amadorismo Eu não chego a números por chute A gente faz um estudo muito bacana Eu particularmente faço um estudo muito bacana Busco informações de diversas instituições financeiras mundiais Busco informações com pessoas que eu conheço Que trabalham em Singapura, em Hong Kong São mercados muito grandes Onde grande parte do dinheiro do mundo passa por lá A gente começa a analisar alguns cenários E começa a entender um pouco melhor como isso funciona E prever um pouco melhor alguns movimentos De países que não são esses países que fazem a economia girar Como Estados Unidos, como China, por exemplo São países muito fortes financeiramente E os outros acabam seguindo essa mesma movimentação Que eles acabam criando Os outros se balançam na onda que esses grandes criam Então eu vou trazer para vocês algumas informações aqui Primeiro, eu quero deixar muito claro para algumas pessoas Acredito no Jair Bolsonaro Tenho certeza que ele é uma pessoa extremamente capacitada Para isso, a equipe técnica que ele montou É de primeira Com exceção de uma única pessoa Que eu não sei se ele está na mesma vibração ali que os outros Porque eu o conheci há uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos E eu não vi esse resultado todo Eu não acho que ele seja uma pessoa capacitada Para esse resultado todo que estou esperando dele Mas eu espero que dê muito certo Tenho certeza que o Sérgio Moro Como ministro da Justiça Vai ser um excelente ministro Ele já fez uma mudança muito bacana Na diretoria da Polícia Federal Eu tenho certeza que vai limpar muita coisa no Brasil E isso pode ser um primeiro passo Mas o que eu quero dizer para vocês É que esse é o primeiro passo E eu tenho visto muitas pessoas Eu tenho conversado com muitas pessoas Imaginando que esse vai ser o passo Que mudará no dia 1º de janeiro de 2019 Tudo aquilo que foi feito nos últimos 20 anos no Brasil Não vai Movimentações na economia Não acontecem do dia para a noite Melhorias na economia Não acontecem do dia para a noite Geração de empregos Geração de trabalho Geração de recursos Não acontecem do dia para a noite Isso é importante vocês terem consciência E outra Hoje o Congresso Brasileiro tem 594 pessoas 594 pessoas Sendo 81 senadores 513 deputados federais Gente, passar ali Passar pelo Jair Bolsonaro É uma etapa Tem todas as outras etapas jurídicas Que algum tipo de aprovação precisa seguir E a oposição não vai deixar Fazer a coisa assim tão muito rápida Tão muito tranquila Tão muito Na forma que talvez as pessoas queiram Lembrem-se Nós estamos no Brasil E às vezes o sucesso De uma determinada De um determinado lado Para o outro É muito mais agressivo Por inveja Por rancor Por ódio Do que olhar e falar assim Nossa, vamos todos crescer Nós vivemos isso Muitas vezes no passado E isso está se repetindo agora Tenho visto muita gente falando Não, nós não vamos deixar isso passar De jeito nenhum Mas é bom para o Brasil Ah, não importa Não vamos deixar passar De forma alguma Porque não queremos Jair Bolsonaro Isso vai acontecer Muito constantemente Muito frequentemente E é importante as pessoas entenderem Que às vezes as coisas não vão depender Único e exclusivamente do presidente Ok Vamos lá Eu fiz alguns relatórios aqui Que eu quero conversar com vocês E eu acho que é o mais importante de todos Aqui que é o que todo mundo me pergunta Com relação A projeção do dólar para 2019 Vamos lá Eu fiz aqui Três ou quatro cenários Na verdade eu fiz quatro cenários Analisei alguns deles Que são públicos Inclusive pelo Banco Central Brasileiro E eu vou começar por ele O cenário Ele é apresentado pelo Bacen O BTG também Apresenta um cenário muito parecido com esse Em alguns de seus estudos Onde ele coloca o Risco Brasil Com 150 pontos Gente Risco Brasil Com 150 pontos É basicamente um milagre Que eu particularmente não acredito Sinceramente No primeiro ano Estamos falando 2019 Não estamos falando daqui Cinco anos Seis anos Dez anos Não Estamos falando do ano que vem Agora Mês que vem Risco Brasil A 150 pontos Eu acho pouco provável Por uma série de situações Nós temos aí Um comprometimento Muito grande Do presidente Para que isso aconteça Para que a confiança no Brasil Volte Para que o Brasil Possa ter reformas Caixa Estrutura financeira Estrutura política Uma série de coisas Que particularmente Olhando de uma forma muito macro Não depende nem só do Brasil Depende de alguns vizinhos também Depende de uma série de situações Uma movimentação meio torta Num vizinho aí Pode impactar na economia brasileira Que vai trazer uma consequência No risco país Então assim Esse é um cenário Que o Banco Central apresenta Que eu particularmente Acho Que é inviável Acontecer A menos que Aconteça algo Assim Extraordinário Com o governo Não acho Que isso vai acontecer E além disso Ele prevê também A taxa de juros Do terceiro americano Aquela prevista Para 10 anos Quem conhece Sabe do que eu estou falando Quem não conhece Não importa Nunca impactou a sua vida Diretamente Então Enfim Mas eles estão Imaginando essa taxa Caindo Em meio ponto percentual O que é bastante Tá O que eu também Não acredito que vai acontecer Porque a gente está prevendo Algumas coisas Para os Estados Unidos Agora a partir do ano que vem Então assim Eu acho que Eles começaram a ficar um pouquinho Preocupados Com alguns gastos Existe uma oferta Muito grande De dinheiro no mercado Eles vão tentar segurar De alguma forma Um pouquinho isso Não acho que esse seja O cenário mundial Eu acho que o Banco Central Brasileiro está sendo Muito positivo Talvez aí Para tentar Mostrar que O governo brasileiro Que esteve até hoje No poder Não foi tão ruim assim Tá Não enxergo isso E ele também está prevendo Uma reforma muito agressiva Na Previdência Se vocês lerem O que precisa ser feito O que precisa Não é o que vai passar É o que precisa E o Banco Central Está contando com que Tudo isso vai ser 100% aprovado Gente Não acredito nesse cenário Tá Eles prevêem um dólar Médio para o ano que vem De 3,40 Certo Se todo esse cenário Perfeito De São Bolsonaro Conseguir fazer esse milagre O dólar vai chegar Em 3,40 O próprio Banco Central Brasileiro prevê Esse número No melhor cenário possível Ok Situação 1 Situação 2 Que é a aposta De alguns bancos internacionais Alguns grandes bancos internacionais Inclusive Esses bancos Para os quais Esses meus dois amigos Que estão em Singapura E Hong Kong Trabalham Eles estão apostando Num mercado especulatório Que inclusive Já começou Em junho desse ano Eu tinha contado Essa história para vocês Existe ainda Algum dinheiro de especulação No Brasil Se vocês olharem Existe Eu até fiz isso daqui Até tinha colocado Isso daqui O Brasil captou Esse ano Mais de 6 bilhões Em recursos internacionais Para essa questão De mercado financeiro Muito desse dinheiro Veio de gente Que especula a moeda Isso não é colocado Isso não é declarado Isso não é colocado Dessa forma Muitas vezes Essas pessoas Até nem se identificam Dessa forma Esse dinheiro Não vem identificado Com esse propósito É óbvio Por razões óbvias Mas Uma boa parte Desse dinheiro Veio sim Com finalidade especulatória E as pessoas Não enxergam Dessa forma Existe uma previsão Que Supere 70 bi A balança comercial Do ano que vem Eu fico com um pouco De receio disso Não sei se isso vai acontecer Mas eu vou falar isso Lá para o final Para vocês Mas esse cenário De alguns bancos Internacionais E especialistas No mercado Especulatório Eu estou falando De especulação É o cenário Péssimo Eu falei o melhor cenário Agora estou falando Péssimo Eles dizem Que o Brasil Vai enfrentar Muitos impasses Políticos Que o Bolsonaro Não vai conseguir aprovar Tudo aquilo Que ele quer aprovar Ele vai ter Uma contrapartida Uma contraforça Muito grande Uma oposição Insana E a gente Isso não é Improvável Que aconteça Ele vai ter Uma série De divergências Políticas E Negociações Que sempre ocorreram Dentro do congresso Brasileiro Que são aquelas De underground Onde Ah não Eu te ajudo Você me ajuda A gente negocia A gente tira A gente põe A gente faz Lembrem São 594 pessoas Ali Não é tão fácil De negociar assim Eles apostam Nisso Tá Eles apostam Na demora Das reformas Das reformas Principalmente Isso dentro Dentro da própria Presidência Dentro Dos diversos Estados Isso pode gerar Uma desordem Muito grande O que vai Jogar o risco O país lá em cima Vai causar Instabilidade de moeda Vai causar Insegurança financeira E o dólar Flutuaria entre 4,80 E 4,90 Certo? Caos Sentido de caos Cenário De caos Muito perto Do que o Brasil Enfrentou em junho Desse ano Junho e julho Desse ano Certo? Meu cenário O que eu enxergo E o que algumas Outras instituições Financeiras Mais conservadoras E mais frias Enxergam O Brasil vai conseguir Passar sim Alguns projetos Da reforma previdenciária Eu vou dizer pra vocês Por quê Porque senão A coisa fica impagável E se a coisa Ficar impagável Vai ter uma série De cortes Necessários Vai ter uma série De ações Necessárias Inclusive Algumas medidas Jurídicas Que o próprio Presidente Pode tomar Pra que Force Algumas Outras situações E O povo brasileiro Eu acho que vai Acabar entendendo E vai acabar Forçando pra que Isso aconteça Mas eu não acho Que vai passar Tudo o que precisa passar Nós vamos ter sim Uma contenção de gasto Mas não há A contenção de gasto Que é necessário A se fazer E eu acho Pouco provável Que após uma reforma Da previdência Seja feita uma nova Reforma da previdência Então aquilo que for Aprovado nela Vai ser aprovado nela Acabou Que hajam outros cortes Em outras áreas De outra forma De outras negociações Então eu acho Que vai ter sim Uma reforma Mas não aquele Tipo de reforma Que se precisaria fazer A manutenção A manutenção do cenário Internacional de hoje Não é o pior dos mundos Mas também não é o melhor A ponto de jogar o dólar Lá 3,30 3,40 3,40 Que é o melhor cenário Tá Não acho Que a manutenção Vai deixar o dólar Baixar tanto Eu acho que ela vai É O Bolsonaro não vai comprar Tantas brigas Simultaneamente Ele vai fazer Dentro daquilo Que ele consegue controlar Se não ele perde o controle Aí desmorona tudo Então eu até espero Que ele não faça A loucura De querer fazer tudo Ao mesmo tempo Seja estratégico E faça cada pedaço Num determinado momento Resolva uma questão Por vez Isso vai fazer Com que o cenário Internacional Se mantenha O que não é muito Difícil dele fazer O risco país Nesse caso Eu aposto Que vai ficar Entre 220 E pouco Tá 240 No máximo 220 e pouco Minha 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 imagem Minha imaginação Aqui Porque eu já vi Essa situação acontecer Lá no passado Não me lembro Porque eu era pequeno Mas eu já vi Algumas situações Semelhantes Em números E eu Já vi Essas planilhas E eu acho Que vai ficar Na casa de 220 e pouco O risco país O que vai manter O dólar Na minha concepção Tá Esse é um número Que eu cheguei Não li em lugar nenhum Ninguém Dei a sua opinião É um número Que eu imagino Por algumas questões Que eu já fiz aqui Algumas avaliações Ele vai ficar em torno De 3,85 A 3,95 Ele vai flutuar De 3,85 A 3,95 Durante o ano Pode ser que caia Um pouquinho Em determinado momento Por causa de uma Determinada situação Específica No mercado internacional Pode Pode ser que ele Suba um pouquinho A 3,92 3,92 Pode Mas eu acho Que ele deve ficar Aí na casa De 3,82 3,85 Como média anual Certo Ele vai ficar Nesse Nesse patamar Que é o que eu acho Que o Bolsonaro Vai conseguir fazer Empregos Eu vejo muita gente Criando expectativa O brasileiro adora Criar expectativa Imaginar que o Brasil É o país do futuro Sim, futuro Hoje é presente A gente vive E paga a conta hoje A gente não vive Pensando em quanto Que a gente vai pagar De aluguel Daqui 3 anos A gente pensa em Pagar hoje Amanhã Um mês que vem Então é isso Que a gente precisa focar Naquela situação Na qual a gente Está vivendo E eu vejo muita gente Apostando em coisas Lá na frente Sem nem ao menos Ter ideia Do que ele está apostando Com relação ao emprego O Brasil estava Com 11 milhões De desempregados Se eu não me engano 12 milhões De desempregados Aí eu vi Não, foram Nesses últimos meses Foram 30 mil postos De empregos Criados Gente Nós estamos falando De 11 milhões 30 mil Claro São 30 mil pessoas Colocadas no mercado De trabalho Mas Falta aí 11 milhões 10 milhões 970 mil Cadê esse impacto Inteiro? Ou vocês acham Que vai resolver O problema O Bolsonaro Vai colocar 11 milhões De emprego No primeiro ano Não é bem assim Para essa economia Começar a virar Para essa economia Voltar A ter essa engrenagem Toda Não são 11 milhões De pessoas Que estavam Já desempregadas E continuam Não Foram 11 milhões De pessoas Nesse caos Que se criou Todo Então não é bem assim Essa expectativa Eu acho que está Um pouco Errada Com relação A tributação Reforma tributária É mais do que necessária Eu sempre digo Para vocês Eu sempre tive Essa visão De empresário Eu cresci Dentro de empresa Eu vivi Dentro de empresa Todas as minhas As minhas O meu histórico Curricular Sempre foi Dentro de empresa Então Eu tenho Uma visão Muito crítica A essa questão Tributária Essa questão Trabalhista Eu ouço As pessoas Falam Não, mas melhorou Melhorou até a página 2 Não, não Melhorou do que era Melhorou do que era Conformismo Eu canso De ver Pessoas chegando E falando para mim Pô Tomei uma ação Trabalhista Estava tudo certo O juiz Ia perguntar Se não tinha acordo Acordo do que? Está tudo certo É só sorolhar Não, mas vamos tentar Fazer por menos Absurdo Na hora que a gente tiver Realmente uma Reforma trabalhista De verdade Que a gente Impeça Que o O O vagabundo Se matricule Se Se Arrume Se Arrume emprego Na sua empresa Para trabalhar 6 meses E depois pensar O que ele vai pedir Para você Aí sim A gente teve Uma reforma Trabalhista Quando a gente Conseguir realmente Ter legislação Eficaz De uma série De coisas Não só Trabalhista Onde o empresário Deixe de ser Instituição financeira Para bancar Uma operação De cheque parcelado E na verdade Ele está emprestando Dinheiro Para a pessoa Comprar um negócio A vista E ele recebe Em 3, 4, 5, 12 vezes Então assim Essa reforma Que eu acho Que é uma das mais Importantes Para fazer o Brasil Crescer De verdade É onde você vai Tirar as amarras Do empresário Vai permitir Que ele Realmente Prospecte Gera emprego Tributo Renda Crescimento Uma série de coisas Aí sim Eu acredito Que a gente vai ter Uma série de coisas Bacanas Crescendo no Brasil E eu não acho Que vai ser tão fácil Isso acontecer Porque existem Muitas outras pessoas Interessadas Em outras situações Mercado internacional Mercado internacional Eu já falei isso Muitas vezes Para vocês O mercado internacional É muito aberto Para o produto brasileiro É que o brasileiro Muitas vezes Não tem condição Porque não tem Incentivo do governo Não tem incentivo Do BNDES Não tem incentivo Tributário Em alguns casos Tem Mas na grande maioria Não tem Para poder colocar O produto dele No mercado externo E o brasileiro Às vezes Não tem nem condição Porque ele não sabe Como colocar esse produto No mercado externo E eu faço Tudo o que eu consigo Para colocar Todos os meus amigos Todos os meus clientes No mercado externo Só que eu sou uma pessoa Eu acho que o governo brasileiro Podia tomar Algum tipo de iniciativa Criar alguma coisa Real Para colocar esse produto Esse empresário brasileiro No mercado externo Isso vai fazer Reflexo positivo Nessa balança comercial Que dos 70 bilhões Vai dobrar isso aí Se realmente houver Um incentivo Uma força São um apelo Muito forte Para colocar Coisas brasileiras No mercado externo Existe mercado Existe sim Capacidade de colocar O Itamaraty Está comendo bola Em uma série De situações As câmaras de comércio Que existem no Brasil De diversos países Eu vejo Perderem negócios Absurdos Por falta De Tato De experiência De quem está fazendo Por falta De capacidade De realmente Pegar esse empresário E falar Vamos lá Nós vamos juntos Fazer esse negócio Acontecer No dia que isso acontecer Aí sim eu acredito Que a gente vai ter Em um ano Uma melhora considerável Na economia brasileira Educação A educação no Brasil Vocês sabem Eu trabalhei Eu fui sete anos Minha família Família do meu pai É uma família tradicional Em educação Principalmente no interior De São Paulo E eu fui diretor Dessa universidade Por alguns anos Quase sete anos Eu tive muito dentro Eu cresci dentro Desse ambiente Eu cresci vendo Algumas decisões Eu ouvia meu pai Eu ouvia as pessoas Em volta Eu trabalhei ali Ativamente Tomando algumas decisões E eu digo pra você Educação no Brasil Ela é sufocada Pelo MEC Tá O MEC Infelizmente Ele sufoca A educação Muita gente fala Da questão Do Não vou abrir O caixa do BNDES Abre o caixa do Fies Eu venho falando Isso faz muito tempo Abre o Fies Bolsonaro Faz uma auditoria Bacana no Fies Por favor Você vai ver Que existe muito mais Problema do que talvez Você imagine E as vezes Esse dinheiro Tá indo pra alguns lugares Meio Esquisitos Abre o caixa do Fies Bom Vamos lá Minha opinião Selic Taxa Selic A taxa Selic Prevista Para 2019 Essa é a previsão Do próprio governo Tá Atual É de 8% Eu acho Que ela deve subir Um pouco mais Porque O brasileiro Como eu disse pra vocês Ele O brasileiro Ele vai pelas emoções Ele não pensa friamente Olha, existe um problema Vamos resolver Não Na cabeça do brasileiro Somos brasileiros País do futuro Ele não pensa Olha, existe um problema Eu sou brasileiro Eu amo meu país E eu preciso agir Pra consertar esse problema É muito emotivo É... Você... Você... Eu fiz um vídeo Falando que eu fui furtado Eu usei o termo roubado Pra que as pessoas Entendam É... E saibam Não... Ao que eu estava Me referindo Até porque Quando você quer chamar a atenção De um vídeo Você usa um termo mais forte No título dele Pra que as pessoas Olhem e reflitam Sobre aquilo É... Mas eu fiz falando Deem uma olhada No meu vídeo anterior Quantos comentários Tem nele De pessoas Dizendo que Eu estava errado Porque eu Tinha vacilado De deixar a minha carteira Do meu lado Numa mureta Ou seja Você tem a sua Propriedade E se alguém te rouba A culpa é sua Que não tomou conta Não é mau caráter De quem roubou É... Mal caráter... É burrice tua Que deixou aquilo ali Alguns valores Estão um pouco invertidos E eu acho Que Essa expectativa Exagerada Em cima De uma mudança De governo Ela não é tão positiva Porque ela não é fria Ela não é racional Ela vai ao máximo E eu acho Que A taxa de juros Que foi colocada Como prevista Pro ano que vem Ela é bem real Ela é bem... Ela é bem... Eu acho que Nós vamos chegar nela Mas eu acho que Pra chegar nela A gente vai ter que fazer Uma pequena Um pequeno aumento Nos juros Porque senão as pessoas Vão se arrebentar De crédito Tá? Então eu acho que Isso é um problema Que a gente precisa Tomar cuidado Com o excesso E a inadimplência Que eu acho que Esse ânimo Que o brasileiro Vinha de uma época De sufoco Ele vai querer gritar Ah, agora eu tô... Não tá Não tá Não tá O Bolsonaro Não vai conseguir fazer Milagre Nos primeiros seis meses No primeiro ano Eu acho que Nem no primeiro mandato Ele vai conseguir fazer Tudo aquilo Que as pessoas Imaginam Que ele vai conseguir Porque depende De uma série De outros fatores Não depende só dele Balança comercial Como eu tinha dito Pra vocês 2018 Houve uma captação De 68 bi O que eu particularmente Não acho ruim Mas também não acho Eu acho que tá muito Aquém Da capacidade do Brasil 2019 A previsão É 70 bi O que eu acho Que tá muito 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 Aquém Do que realmente É possível fazer O Brasil tem uma capacidade Gigantesca Náutica O Brasil tem uma capacidade Gigantesca De alguns ramos De tecnologia O Brasil tem uma capacidade Imensa Nióbio Vocês sabem O que aconteceu com o Nióbio? Vocês ficaram sabendo O que a Dilma fez Com o Nióbio brasileiro? Procurem na internet Procurem o que é o Nióbio E procurem o que Deem uma lida lá No que foi feito No governo Dilma Com o Nióbio brasileiro Exploração de petróleo Monopólio da Petrobras Tem uma série de coisas Que podem ser abertas Que vai Vai pegar Essa balança comercial Do 70 bi E vai transformar Em duas Três vezes mais isso Basta Ter coragem De colocar o dedo Na ferida Tá bom? Gente É isso aí Eu acho que É o bastante Pra esse vídeo Eu fiz um relatório Bem grande Mas Pra aqui pra vocês Foi só um resumo Realmente disso Da minha opinião De novo Reitero É a minha opinião Faço votos Que Esse novo governo E a sua nova equipe Transformem 2019 Num ano Realmente de mudanças Sem que todos nós Criamos A expectativa De que vai ser Um ano De mudanças milagrosas Não Tudo é muito Passo a passo Precisa fazer uma limpeza Na ferida Precisa Tratar a ferida Precisa Curar a ferida Cicatrizar Essa ferida Às vezes precisa raspar Pra limpar Ela então vai sangrar mais Não é assim Do jeito que as pessoas Estão imaginando A gente vem de um problema Muito grande Que agora Pode ser Que a gente tenha a chance De fazer uma limpeza E que essa limpeza Vai demorar Não vai acontecer Talvez não aconteça Nesse primeiro Mandato de governo Talvez venha num segundo Talvez venha num terceiro Talvez Nem aconteça Deus queira que isso Não seja a possibilidade Mas Eu faço votos De que realmente O Brasil Comece A dar o primeiro passo Pra Pra se tornar Realmente aquilo Que eu acho Que o Brasil merece virar Tá bom? Grande abraço Fiquem com Deus Obrigado